Música A Escola Paulista da Magistratura em São Paulo sediou a nona jornada da Lei Maria da Penha, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E este encontro reuniu magistrados, promotores de justiça, defensores públicos e também profissionais da segurança pública de todos os estados. A juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar da capital, Madigeli Franz Machado, foi uma das representantes do Rio Grande do Sul na jornada e ela é nossa convidada aqui no Justiça Gaúcha. Bem-vinda, muito prazer em recebê-la. Obrigada, Félia. Como é que foi este encontro que aconteceu em São Paulo? Nos fale um pouquinho sobre a importância dos temas abordados nesta edição da jornada. Bem, este encontro, então, ele congrega representantes, magistrados, os demais atores do sistema de justiça, como bem tu referiste, de todos os estados brasileiros, porque visa justamente uma aproximação dessas pessoas, desses setores, para que nós possamos ver o que está sendo feito no Brasil para fins da implantação da Lei Maria da Penha. Neste encontro, neste ano, então, onde, em primeiro lugar, se festeja todos os anos na jornada, o aniversário da Lei Maria da Penha, que ocorreu no dia 7 de agosto, nove anos, foram tratados diversos assuntos. Dentre eles, por exemplo, as questões relativas à forma de abordagem do feminicídio, que é uma lei nova, que está em vigor, então, desde março deste ano, que qualifica, então, o homicídio de mulheres, né, e trata como uma figura especial no Código Penal, que é o feminicídio, a morte violenta de mulheres, e foi abordado, então, lá nesse evento, um trabalho que foi elaborado sobre a coordenação da ONU Mulheres, no primeiro semestre deste ano, que trata das diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar os feminicídios, que contou, então, com uma abordagem crítica dos diversos atores, então, desse processo. Desde a fase, lá, policial, né, que, na verdade, então, toda vez que acontece um delito, né, violento, uma morte violenta de uma mulher, um feminicídio, por questões, então, de gênero, a primeira abordagem, ali, geralmente, é das polícias, né, então, de que forma, então, nós vamos ter que trabalhar, sensibilizar, capacitar as polícias, capacitar os peritos, capacitar os magistrados, o Ministério Público, a Defensoria, os advogados, todos aqueles que vão ter que trabalhar nesse processo e que vai levar a um plenário do Tribunal do Júri, né, que tenham, então, desde o princípio, desde o primeiro momento de chegada no local do fato, já aquele olhar para a questão de que aquele crime foi um crime de gênero, né, um homicídio em razão do gênero de uma mulher. Então, foi abordado, trabalhado esse assunto. Também oportunizou-se a apresentação de boas práticas por parte dos juízes de todos os estados que estavam lá representados e também os coordenadores das coordenadorias estaduais das mulheres em situação de violência doméstica, né, no caso, nosso coordenador, juiz corredor, doutor José Aluiz, estava presente e apresentou, então, um relatório de todas as atividades desenvolvidas no último ano por parte da nossa coordenadoria aqui no Rio Grande do Sul. O que a senhora destacaria de que foi feito aqui no Rio Grande do Sul? Alguma ação especial? Bom, eu destaco como um grande investimento, né, do judiciário em relação ao povo gaúcho, às mulheres gaúchas, que é a criação de novos juizados especializados, né. Isso, sem dúvida, é um passo muito importante na justiça gaúcha, porque nós contamos, então, atualmente, no Rio Grande do Sul, com oito juizados especializados na matéria. Dois juizados especializados aqui na capital e seis juizados especializados no interior do estado. Isso, sem dúvida, é um passo muito importante, né, porque implementa algo que a lei Maria da Penha vem dizer que é importante, porque no momento em que se tem uma unidade especializada na matéria, não é só o fato de dizer que aquele juizado é o juizado de violência doméstica, mas ali todas aquelas pessoas que estão ali trabalhando, desde o servidor que acolhe a mulher no balcão, o magistrado, o promotor de justiça, a defensoria pública, os estagiários, todos que trabalham, a equipe técnica multidisciplinar, são pessoas capacitadas especificamente para trabalhar com a temática da violência doméstica. E isso é um diferencial, né. Certamente. E o que nós podemos trazer para o Rio Grande do Sul, de bons exemplos, boas práticas que tenham sido apresentadas por juízes de outros estados do país? Bom, nós temos uma diversidade, né, de boas práticas, muitas também que nós começamos aqui no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que foi destaque nacional, internacional, os nossos projetos aqui do Maria na escola, a sala de espera e acolhimento das mulheres, né, que nós inauguramos em março deste ano. E, de outra parte, utilizando, então, as boas práticas dos outros estados, nós temos, por exemplo, claro que fazer uma adaptação, mas já tivemos a questão do monitoramento eletrônico, né, que funciona em alguns estados, a tornozeleira, com uma combinação de um botão do pânico, podemos chamar assim para a mulher, que é uma forma, então, de evitar a aproximação do agressor em relação à vítima. E, quando isso estiver acontecendo, da vítima ter aquela possibilidade de, imediatamente, a polícia vir socorrê-la, né. E também, no momento em que ela acionaria aquele botão do pânico, tudo que estiver acontecendo na sua volta, né, vai ficar gravado e vai servir como prova, no eventual processo, de que, de fato, houve aproximação do agressor ou que aconteceu uma agressão. É um exemplo que, por exemplo, em Roraima, já está sendo colocado em prática. Nós já estamos há algum tempo em tratativas, o Tribunal de Justiça, com o Poder Executivo, para a gente implementar isso aqui no Rio Grande do Sul, e ainda faltam, assim, alguns ajustes técnicos. Mas Roraima acabou saindo na frente, né. Tomara, né, que venha logo aqui para o nosso estado, que certamente vai ser um instrumento altamente eficaz, não é. Exatamente, porque no momento em que tem a tornozeleira para o homem e esse botão para a mulher, havendo essa aproximação, esse homem já vai ser notificado, olha, o senhor está se aproximando da vítima, isso não pode acontecer, se afaste, e se mesmo assim, então, ele prosseguir, tem que, obviamente, a polícia tem que estar em condições de socorrer aquela mulher que está em perigo. Bom, a jornada está na sua nona edição, o mesmo número de anos que nós temos a Lei Maria da Penha. Quer dizer, começaram juntas. Juntas, é, praticamente juntas. E foi feito um balanço destes nove anos da Lei Maria da Penha? O que foi apresentado? Temos que fazer adequações? Que resultados chegaram, senhores? Sim, chegamos ao resultado de que foram muito importantes esses encontros ao longo dos anos, assim como também é de bastante importância o nosso encontro anual, que nós temos sempre em novembro, que se chama o Fonavide, que é o Fórum Nacional dos Juízes de Violência Doméstica, porque através dessa troca de experiências, da manifestação dos estados, porque a gente vê o que foi possível avançar e o que ainda não conseguimos chegar às metas alcançadas. A gente vê que tem estados que ainda não avançaram, por exemplo, na criação de juizados especializados, é claro que quando nós tivemos a criação da Lei Maria da Penha, nós logo no primeiro ano tivemos apenas seis juizados especializados, e hoje, nove anos depois, nós já contamos com 91 juizados especializados. Então, tudo isso decorre de que, desse amadurecimento, dessa troca de informações, dessa conscientização dos juízes, dos magistrados e das administrações dos tribunais de justiça, da necessidade, então, de investir no combate à violência contra a mulher. Bem, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, que é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, participou, ela proferiu a palestra magna, desse importante encontro que aconteceu em São Paulo, e houve um momento também que os representantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tiveram uma aproximação logo após essa palestra e apresentação, então, dessas ações desenvolvidas pelo TJRS. Como foi? É, exatamente. Teve uma oportunidade, então, para cada um dos coordenadores apresentar todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo deste ano, que nós, aqui no caso do Rio Grande do Sul, então, mostramos, apresentamos os nossos projetos, que vêm sendo desenvolvidos não só na capital, mas também por juízes que são do interior do estado, de outras comarcas, que também desenvolvem projetos relevantes nessa área. Estamos, por exemplo, começando com projetos piloto de justiça restaurativa, também, no âmbito da violência doméstica, em Novo Hamburgo e aqui no primeiro Juizado de Violência. Diversos outros projetos, como eu referi antes, ali, Maria na Escola, Maria na Comunidade, a Sala de Espera, a ampliação do número de juizados, né, então, tudo isso foi apresentado por parte lá do nosso juiz coordenador. Para a ministra e também, Vera, aproveitando, foi uma oportunidade que a ministra teve também de mostrar para todos os presentes os dados, naquele dia ainda parciais, a respeito do que aconteceu de atividades durante a semana da Justiça pela Paz em Casa, que foi a segunda semana nacional. Que foi agora no mês de agosto. Exato, do dia 3 ao dia 7, né, Então, ela referiu que foram realizados, até que ela data os dados parciais, mais de 12 mil audiências em processos de violência doméstica no Brasil naquela semana. E os nossos dados aqui do Rio Grande do Sul também foram muito positivos, porque, por exemplo, aqui nós temos, em tramitação no Estado, Vera, mais de 126 mil processos de violência doméstica, que corresponde a 13% dos processos criminais em tramitação aqui no Rio Grande do Sul. E nesta semana, então, da Justiça pela Paz em Casa, foram realizadas 622 audiências preliminares, que são nos processos de medidas protetivas, 1.113 nos processos criminais de instrução e julgamento, 3 plenários do Tribunal do Júri, 580 decisões de mérito, 840 decisões sem mérito, 5.717 despachos. Isso considerando que nós temos, mesmo naqueles lugares onde não tem juizados especializados, as comarcas, sempre vai ter um juiz que vai ter competência também para atuar na violência doméstica. Tá certo. A senhora quer fazer mais alguma colocação, por gentileza? Eu acho que era isso, e fazer um apelo para a comunidade que está nos ouvindo, sempre lembrar que, quando a gente fala no combate à violência contra a mulher, essa mensagem não é dirigida apenas ao Poder Judiciário, às polícias, ao combate a essa violência que acontece em casa, que é naquele lugar onde a gente teria que ter mais segurança, o lar. E é onde, na maioria das vezes, acontecem as agressões, né? Exatamente. Físicas, psicológicas. Psicológicas. É que eu sempre digo que o lar é aquele lugar que a gente tem que ter aquela certeza que a gente vai sair, vai voltar e vai estar sempre só em salvo. Mas, infelizmente, nem todos os lares são desta forma, são acolhedores desse jeito. Então, nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos o dever, o dever de evitar novas violências, de fazer a denúncia, né? Muitas vezes as pessoas não querem se identificar, têm medo de se identificar. Mas, para isso, Vera, tem o telefone 180, né? O Ligue 180, onde qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de violência doméstica, não precisa se identificar, e essa denúncia vai chegar até o Ministério Público e vai ser apurada devidamente. A responsabilidade é de todos, é da sociedade, é da família, é de todos nós, cidadãos aqui brasileiros. Tá certo. Olha, um prazer, mais uma vez, recebê-la aqui no Justiça Gaúcha. Nós...